Aleluia. Coloca o terceiro CD pra mim, querido. A oito. Aleluia. De pé, assim como você está. Não tenho CD, não trouxe CD. Mas olha, você pode comprar Raíssa Ravel, biografia de um vencedor, nas lojas, viu? Procura lá. Quem já tem aí, levanta a mão. Só Jorginho? Ah, por favor, né? Já ia levar um puxão de orelha, vocês dois. Em dupla ainda. Aleluia. Aleluia. Carta comigo. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quantos sofrimentos. Foi ferido, também humilhado. Por amor, por amor, ele sofreu calando todos os momentos. Você sabe cantar? Na realidade, o que eu queria, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. Aleluia. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixa a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreendor. Quero sentir sua presença. Nos seus abraços de poder. Aleluia. Deus é adorado, meu Deus. Abra seus braços assim, olha. Ele deu um abraço, mestre. Aleluia. Aleluia. Esse abraço gostoso do nosso Deus. Vamos cantar. Na realidade. Na realidade, o que eu queria. Apagar esse passado triste do meu coração. Apagar esse passado do meu coração. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então... Queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. No meu coração. Toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreendor. Quero sentir sua presença. Nos seus abraços de poder Aleluia! Deus abençoe a tua vida! Amém! Glória a Deus! Obrigada, pastor! Estendo as mãos aqui, vamos abençoar este casal? De irmãos, né, pastor? De irmãos, claro! Então vamos me perguntando se eu era casada com ele, viu? Não! Te parece, né, um cabra feio desse? Obrigada, pastor! Te parece, né, minha filha? Obrigada, pastor! Viu, viu, viu? Valeu a pena esperar no Senhor, ele na rádio hoje à tarde acabou comigo Foi mesmo? A resposta do Senhor aí, ó Obrigada, pastor! Estendo as mãos aqui, por favor Estou brincando, tem gosto para tudo, né? Estendo as mãos aqui Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Os teus servos têm feito a tua obra com tanta dedicação, com tanto amor E o Senhor sabe, meu Deus, o que eles precisam Na saúde No ministério, em casa O Senhor sabe E nós agora invocamos o teu poder através da oração da tua igreja E declaramos, meu Deus, que o que eles necessitam e precisam Que o Senhor está dando hoje, em nome de Jesus E que assim seja feito Amém Vamos aplaudir ao Senhor Obrigado, Senhor! Obrigado.